Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de aula, mais um dia de live Doutor Arthur Ferreira aqui falando diretamente do nosso canal Dica do Veterinário Pessoal, vai chegando, vai participando comigo, dá o seu joinha aqui, beleza? Desculpem, hoje vamos fazer uma live aqui do meu carro, porque está muito frio lá fora Não arranjei outro local melhor para eu fazer a live, beleza? Vamos lá, vamos bater um papo hoje falando sobre doença do carrapato Como é que a gente faz para acabar com a doença do carrapato? Para tratar o nosso animal e eliminar essa doença do nosso ambiente? Vou esclarecer muitos dos mitos que poucas pessoas sabem A gente tem muita desinformação na internet, então eu quero tentar esclarecer tudo isso para vocês, tá bom? Essa live é gratuita, você não paga nada para assistir A única coisa que eu te peço em troca do meu trabalho, do meu tempo, é o seu joinha, tá? Dá o seu joinha no nosso vídeo e se você puder clicar no botãozinho de compartilhar E mandar essa live para mais pessoas, eu agradeço ainda mais, tá bom? Estou me esforçando muito esses últimos dias para trazer mais conteúdos dinâmicos Mas de forma mais rápida, tá? Para poder ajudar você Então eu não vou tomar muito do seu tempo ao longo dessa live, beleza? Bora lá Primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte A doença do carrapato, ela é um protozoário que é transmitido através da saliva do carrapato Não são todos os carrapatos que transmitem a doença do carrapato Existem alguns carrapatos que podem estar contaminados Esses carrapatos, quando contaminados, picam o seu animal Quando o carrapato pica o seu animal, ele manda um pouco de saliva lá dentro da pele, né? Da corrente sanguínea do seu cão E aí ele manda a saliva e depois ele começa a sugar, entendeu? Então, quando ele faz isso, ele manda as bactérias para dentro da corrente sanguínea do seu cachorro Transmitiu a doença do carrapato para o seu cachorro E a partir então ele começa a sugar o sangue E vai sugar todo o sangue que ele precisa para ele sobreviver E para ele poder fazer a postura dos ovos Os carrapatos, eles puxam o sangue do cachorro porque ele quer dar sequência no ciclo dele, né? Igual os pernilongos, né? Você vai ver quem pica é a fêmea A fêmea do carrapato, a fêmea do pernilongo é quem pica Ela pica e suga o sangue E aí esse sangue ela vai usar para pôr os ovos dela no ambiente para dar sequência no ciclo Só que não são todos os carrapatos que estão contaminados Infelizmente, não tem nenhuma forma eficaz e fácil que a gente possa usar Para poder pegar o carrapatinho Ah, esse está contaminado, vou matar Ah, esse carrapatinho não está contaminado, deixa ele lá Sabe, não existe Então, sempre que o nosso animal pega algum tipo de carrapato Ele está susceptível a ter essa doença no carrapato, tá? Essa é a primeira grande questão Não são todos os carrapatos Não é porque você achou um carrapato no seu cachorro Que o seu cachorro vai estar contaminado Não é verdade, tá? É o carrapato que estiver contaminado Que picou-se o cachorro vai transmitir a doença, beleza? Quem está me acompanhando, quem está me acompanhando aqui, digita 5555, deixa eu saber Pessoal, quem não deu joinha, 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 por favor, tá? Vamos lá, para mim poder entregar muito conteúdo No final da live eu já abro para perguntas de vocês Para prestigiar quem fica comigo, que acompanha meu conteúdo até o final Beleza? Bora lá Então, como é que a gente faz para a gente acabar com a doença do carrapato? Primeira questão é o seguinte Eu preciso tentar minimizar as chances de ter carrapatos no meu ambiente Como que eu faço isso? Eu preciso ter um ambiente limpo O que é um ambiente limpo? Minimizar as chances do meu cão estar em contato com um ambiente Onde tenha muitos animais Onde tenha muito lixo Muitas coisas acumuladas Onde possam ter muitas coisas jogadas O carrapato, para ele poder proliferar Para ele poder multiplicar os seus ovos E dar sequência no ciclo dele O carrapato ele precisa de um meio que seja propício para ele Essa época, pelo menos aqui onde eu estou hoje No interior de São Paulo Sul do estado de São Paulo Coloca aqui embaixo De que cidade vocês estão me assistindo? Coloca aí a cidade de vocês Aqui onde eu estou hoje A gente está com uma temperatura de 14 graus Então, esse tempo frio não é propício para o carrapato Então, o carrapato geralmente ele hiberna nesse período de frio Quando chega um período clima quente Clima úmido É quando esse carrapato ele encontra um ambiente propício Para poder se multiplicar Para poder fazer a postura dos ovos Procurar um bom hospedeiro Picar outros cachorros Sugar o sangue E depois ele poder Fazer a postura dos ovos Esses ovos vão crescer Vão virar larvas Essas larvas vão crescer Vão picar seu animal E assim por diante Então, geralmente ambientes quentes e úmidos São os ambientes mais escolhidos por esses carrapatos Então, casa onde às vezes a gente tem um muro de cimento chapiscado Muitos objetos de madeira Sofá velho Cama velha Resto de materiais de construção Locais com muita terra Com muita grama Muito mato São lugares propícios para que esses carrapatos proliferem Então, se isso faz parte do seu ambiente Aí começam dos alertas que a gente precisa ter Para poder minimizar a proliferação dos carrapatos Se eu quero minimizar os carrapatos Se eu quero acabar com os carrapatos da minha casa, do meu quintal Eu preciso, então, buscar maneiras de manter o ambiente limpo e adequado Para que não seja um ambiente bom para os carrapatos se hospedarem Percebe? A gente tem alguns inconvenientes no caso de vizinhos, né? Às vezes você tem a sua casa certinha, limpinha, bem acomodada Mas o seu vizinho tem muitos cães O seu vizinho não cuida O seu vizinho tem um quintal sujo E esses carrapatos não querem saber de nada Eles querem sugar sangue de cachorro para poder sobreviver Então esse carrapato sobe o muro, atravessa o muro E vai cair no seu quintal para sugar o sangue dos seus cachorros É um problema É um problema sim Nesses casos a gente pode tentar, por exemplo, passar graxa na beira do muro Para poder fazer uma barreira química onde o carrapato não passe Outro ponto é a gente fazer detetizações do nosso ambiente periodicamente, tá? E quando eu digo periodicamente é pelo menos uma vez por mês A cara a 15 dias eu fazer uma pulverização com algum produto Com um príncipe ativo mais forte Por exemplo, você pode utilizar o Amitraz Você pode utilizar a Deltametrina São dois príncipes ativos que tem um bom efeito contra os carrapatos Só que ele deve ser utilizado apenas no ambiente Apesar de alguns lugares recomendarem esses príncipes ativos Para você banhar o seu animal Eu particularmente não indico para pessoas que são leigas Pessoas que não tenham certa habilidade Certo conhecimento e prática na arte de fazer cuidados com os animais Porque os cães que possam acabar ingerindo, lambendo, tomando Amitraz Ou Deltametrina vão se intoxicar Ele vai ter um quadro tóxico e vai acabar indo para um pronto-socorro veterinário Ou mesmo vir a óbito se não for socorrido antes Então, príncipes ativos podem ser utilizados no ambiente Depois que o ambiente está seco Pelo menos 3 a 4 horas de você ter passado o produto Não tem nenhum local que tenha um acúmulo desse produto Você pode voltar os animais para o ambiente sem risco algum E esses carrapatos vão morrer Em um caso onde está com alta infestação dos carrapatos no seu ambiente Você precisa detetizar esse ambiente duas vezes por semana Durante no mínimo 4 semanas Para que você possa dar fim nesse ciclo do carrapato E no seu animal você precisa sempre manter um método de controle Como por exemplo as coleiras Existem as coleiras que tem um grande efeito residual E ficam matando o carrapato durante longos períodos Você pode utilizar um bravecto Que é aqueles comprimidos que você dá no seu cão a cada 3 meses Pode utilizar o nexguard Que é um comprimido também que você dá para o seu cão a cada 30 dias Ou você pode utilizar as pipetas Aquele óleozinho que você passa no dorso do seu cão Você pode utilizar também a cada 30 dias São os principais meios eficazes contra os carrapatos Então você passa esses produtos O seu cachorro vai ficar livre dos carrapatos Você detetiza o ambiente E você vai deixar o seu ambiente livre dos carrapatos E dessa forma você evita Que possam aparecer carrapatos contaminados no seu quintal No seu ambiente Que vão acabar trazendo a doença do carrapato para o seu cão Primeiro sintoma que um cachorro apresenta Quando ele está com a doença do carrapato É a falta de apetite O cachorro começa a ficar mais prostrado Mais abatido Diminui o apetite Fica mais quieto Não quer comer as coisas Fique atento Olha aqui Mucosa ocular Sabe aqui onde você está vendo? Bem vermelhinho Quer dizer que eu estou saudável O cachorro Você tem que olhar Ele tem que estar dessa forma também Se você olhou os olhinhos dele aqui E você notou que está esbranquiçado Amarelado Um rosa mais claro Fique atento Inclusive a gengiva Você pode pegar e olhar A gengiva do seu cachorro Está muito branca Está muito clara É sinal de problema Pode ser um sinal inicial de uma anemia A anemia não é exclusiva Não é um sintoma exclusivo da doença do carrapato Existem várias doenças que podem causar anemia Por isso eu estou passando um alerta Que uma das principais doenças Que a gente tem no Brasil Sendo diagnosticada com anemia É a doença do carrapato Mas não necessariamente Ah, está com a mucosa clara Está com o olho claro Está com a mucosa esbranquiçada É a doença do carrapato Não sempre Nem sempre Mas é uma das doenças possíveis Para que o seu veterinário Para que a pessoa que vai te ajudar Para que você possa suspeitar Se o seu cachorro teve contato Com um carrapato contaminado Em até dois anos atrás Pode ser que dois anos atrás Que o seu cachorro tenha tomado Uma picada de um carrapato lá atrás Hoje ele venha manifestar sintomas Então fique atento Começou a ficar mais aprastrado Abatido Quieto Fique atento Olha a mucosa dele Se você quer Se você mora em uma cidade um pouco maior Uma cidade que tem um porte melhor E você tem acesso Ou condição financeira Para fazer um exame de sangue Procure um laboratório Um veterinário Para fazer um hemograma Se você tiver mais condição ainda Se na sua cidade tiver condições De você fazer também um teste rápido Para Erlíquia Excelente Você vai ter direto A possibilidade de entender Se o seu animal já está Com a doença do carrapato ou não O hemograma Ele não diz para você Que ele realmente está Com a doença do carrapato Ou que ele não está Mas o hemograma Ele te dá sinais De suspeita Para você falar Poxa, realmente É possível que ele esteja Com a doença do carrapato Ou não Cara, não tem nada a ver Com a doença do carrapato O hemograma te diz isso Agora o teste rápido Para Erlíquia Ele vai dizer Tem Erlíquia Não, não tem Erlíquia Além desses dois exames Existe um exame mais aprimorado Mais aprofundado Que custa mais caro E não são todas as cidades Todos os laboratórios Que fazem Que é o PCR PCR P de pato C de casa R de rato PCR É um exame Específico Para a doença do carrapato Você pede um PCR Para Erlíquia E Babésia Duas doenças Porque A Erlíquia E a Babésia Elas se confundem As duas doenças São transmitidas Pelo carrapato E elas causam Sintomas semelhantes E às vezes A gente trata Para Erlíquia Mas o cachorro Está com Babésia Às vezes você trata Para Babésia Mas o cachorro Está com Erlíquia Então faz o PCR Para essas duas doenças Beleza? Pessoal, quem está gostando Dá joinha, joinha, joinha Quem vai compartilhar Essa live com mais pessoas? Quem vai compartilhar? Pessoal, lembrando Que essa live Vai ser bem curtinha Bem rapidinha Porque eu tenho Que dar o conteúdo rápido Senão as pessoas Não compartilham Senão as pessoas Não assistem as lives Até o final Então vou ser bem direto E rápido Vou cortar muita Muita coisa Que é live Desculpem se eu pular Algum assunto Mas por isso Fica o meu convite Para quem quer Um conteúdo mais dinâmico Um conteúdo mais claro Mais lento Mais passo a passo Ou mesmo Quem quer contar Com a minha ajuda Com o meu suporte Que é tirar dúvidas Direta comigo Vem ser meu aluno Eu mesmo dou suporte Para todos os meus alunos Então quem entra No meu site Dicadoveterinario.com Quem entra no link Que está aqui embaixo Na descrição do vídeo E você se torna meu aluno Comprando um dos meus cursos Inclusive eu tenho um curso Específico sobre isso Como acabar com a doença Do carrapato Só nesse curso São mais de 30 aulas Explicando sobre esse tema Se você é meu aluno Você vai ser experto Em doença do carrapato Além de você assistir As aulas Resolver o seu problema Você ainda vai ter meu suporte Então para quem quer Alguma coisa mais mastigada Vem ser nosso aluno Tá bom? Dicadoveterinario.com Ou o link Que está aqui embaixo Na descrição Para você conhecer Todos os cursos Então o que acontece Você tem que saber A diferença Se é erlique Ou se é babésia Para você não tratar Errado o seu animal Além disso Tem um outro sintoma Muito comum Que é o principal motivo Que as vezes as pessoas Saem desesperadas Procurando um veterinário Que o cachorro Começa a sangrar o nariz Você olha a mucosa Você vê que ele está Com a mucosa pálida A mucosa esbranquiçada Além disso Você nota Que ele está saindo Sangue pelo nariz E isso é um sinal De que ele está com Tão poucas células sanguíneas No sangue Que ele está perdendo Sangue pelo nariz E em alguns casos Isso pode ser É tão inconveniente Que o seu cão Se ele tiver Com poucas células sanguíneas Ele pode acabar Necessitando De uma transfusão sanguínea Existem casos Onde o animal Tem tão pouco sangue Circulante Que esse cão Precisa de sangue Para viver E aí você As vezes tem que sair Correndo atrás De um outro cachorro Um cachorro de grande porte Que possa doar sangue Para o seu cachorrinho Para fazer a transfusão Ou Quem mora em grandes cidades Grandes centros É mais fácil Que o veterinário Consegue ter acesso A uma bolsa de sangue E ele geralmente Já tem a bolsa de sangue Para poder transfundir No seu animal Então ele tem Uma possibilidade maior De conseguir salvar A vida do seu animal Mas pode ser o caso Quando esses animais Começam a ter Esse sangramento nasal Geralmente nem parece sangue Parece uma aguinha Meio rosada Um sanguinho tão claro Quer dizer que o sangue Está tão fino O sangue está tão ralo Que o sangue Está saindo pelos poros Como poros Do nariz Da orelha Da pele Tem cães que sangram Pela pele Por causa Por causa da doença Do carrapato Tá bom? Beleza E aí doutor Como é que eu trato A doença do carrapato? Bom primeiramente A gente tem que lembrar disso Eu preciso eliminar O carrapato do meu ambiente Eu preciso controlar O carrapato do meu animal E evitar que ele tenha Altas infestações Esses são os primeiros E principais passos Depois eu vou fazer O exame de sangue Para ter certeza Que o meu animal Está com a doença do carrapato Saber se ele está Com a erlíquia Ou com a babésia Para que eu comece O tratamento O tratamento Para a doença do carrapato Ele é A principal forma De tratamento É utilizando um antibiótico Chamado Doxiciclina Existem vários laboratórios Que vendem esse antibiótico Tá? E aí eu vou dizer Para vocês Existem laboratórios Vagabundos Que tem um produto Que não funciona E existem laboratórios bons Que tem um produto De qualidade Eu não posso falar Nomes comerciais aqui Não posso falar Nome do laboratório Mas fiquem atentos Pelo preço Vocês conseguem Ter uma ideia Se você vê Que o preço do antibiótico Custa muito mais barato Do que os demais Fique atento Porque pode ser Que esse laboratório Não tenha um Principativo tão puro E aí você gasta dinheiro Gasta tempo Perdendo tempo Fazendo aquele remédio Para o seu cachorro E o tratamento Não resolve Seu cachorro Acaba morrendo Acaba piorando Os sintomas E não melhora Tá? Quando você utiliza Um produto de qualidade Um produto Que realmente funciona Em poucos dias De tratamento Coisa de 30 40 dias De tratamento Perdão Em coisa de 15 E 20 dias de tratamento Seu animal está curado Seu animal está Resolver o problema Da doença Tá? Na maioria dos casos Então o doxiclina É um dos principais Antibióticos Utilizados para o tratamento Da doença do carrapato E para a erlíquia Em outros casos A gente precisa utilizar Também o cloridrato De imidocarbe Tá? É muito conhecido Também como imisol Também utiliza o imisol Em duas doses Aplica uma dose Depois de 7 dias Aplica outra Tem veterinários Que utilizam uma dose Depois de 15 dias Aplica outra Cada profissional Tem um critério Tem um protocolo Tanto de cálculo De dosagem Quanto de intervalo De aplicações Tá? E é coisa De um profissional Eu não posso Entrar nesse mérito Tá? Para citar Para dizer para vocês Mas esses são Os principais meios Agora Uma coisa que vocês Precisam entender É que Quando a gente fala Sobre os suplementos Vitamínicos O hemolitã Esses medicamentos Glicopan Esses medicamentos Que tendem a auxiliar A produção de células sanguíneas Entenda que Essas vitaminas Esses remédios Eles não vão curar A doença do carrapato Esses medicamentos Que muitas vezes As pessoas Os balconistas As pessoas que trabalham Na agropecuária Te indicam Vão tentar te vender Ou você encontra Nos blogs E sites da internet Outros canais Da internet Ah, dá o hemolitã Para o seu cachorro Que vai melhorar Dá, não sei o que Hemofer Que vai melhorar Dá ferro Para o seu cachorro Que vai melhorar Cara, não Errado Tá bom? A vitamina Essas vitaminas Que tem esse emo Esse começa com emo Não sei o que Essas vitaminas Elas tem É uma vitamina Do complexo B Com também Além disso Tem um complexo de ferro Que tendem a auxiliar A produção de células sanguíneas Então imagina o seguinte Você mesmo Produz células sanguíneas No seu corpo Constantemente Nós estamos perdendo sangue Constantemente Nós estamos perdendo Células sanguíneas Só que nós mesmos Produzimos Novas células de sangue Principalmente pela Nossa medula óssea Que é aquela medula Que está dentro Dos nossos ossos Pelos nossos rins Ajuda na produção Das células sanguíneas O nosso baço Ajuda na produção De células sanguíneas Então ou seja O nosso corpo Produz células sanguíneas Essas vitaminas Elas tendem a dar Um suporte Elas tendem a dar Um apoio Para o nosso corpo Para produzir Mais células sanguíneas Mas elas não vão Acelerar o processo De produção de células sanguíneas Elas não vão Repor as células sanguíneas Não acredite Que o seu cachorro Está com anemia Ah ele está com anemia Eu vou dar Hemolitam Eu vou dar Hemoferm Eu vou dar O glicopan E meu cachorro vai melhorar Não Ele não vai melhorar Tá Isso aí é a vitamina A vitamina Ela auxilia O corpo do seu cão A melhorar Mas ela não vai resolver Não fique tranquilo Achando Ah Eu dei O hemolitam E meu cachorro já vai melhorar Não Não vai melhorar Ela demora Para fazer efeito E demora Para poder Resolver E só ela não resolve O que resolve É você matar Essa bactéria Que está no sangue Do seu cachorro Que é a doença do carrapato Essa é a erlíquia Esse bichinho Que está lá no sangue Do seu cachorro Comendo as hemácias Entenderam? Quem está me acompanhando Aqui digita 5555 Quem está gostando da live Digita 66666 Quem já compartilhou A nossa live Digita 7777 Eu sabia Pessoal Participa comigo Tá bom? Ó Tem que terminar rápido Essa live aqui Então não se enganem Achando Que dando vitamina Você vai resolver A doença do carrapato Não percam o dinheiro Tá bom? Não percam o dinheiro Com isso Comprem um produto Antibiótico De boa qualidade Faça um tratamento Com um profissional De boa qualidade Que te dá atenção Que te dá carinho Que responde suas dúvidas Tá bom? Se o cara não responde suas dúvidas Se o cara não te explica as coisas Se o cara não te dá atenção De qualidade Cara Não fique com ele Simples assim Tá bom? Isso é um direito seu Como consumidor Tem um profissional Que realmente gosta de você Que te dá atenção Que te atende bem Beleza? É isso Antibiótico Em alguns casos A doxiclina Outros casos A gente precisa somar A doxiclina Um cloridato de midocarb E um complexo vitamínico Para auxiliar Mas não é O complexo vitamínico Que vai resolver o problema Beleza? Para finalizar Muitas vezes O cachorro Por estar tomando Um antibiótico Durante muito tempo Esse cachorro Começa a ficar Com o estômago sensível E é comum O cachorro começar A vomitar o remédio Ou vomitar a comida Ou ficar mais intolerante A comer Porque ele está com gastrite Essa doxiclina Esse antibiótico Utilizado durante muito tempo Ele vai pesar No fígado Do seu cão Vai pesar No estômago Do seu cão Então cães Que tem algum tipo De lesão hepática Que tem algum tipo De problema hepático Eles vão ficar Mais sensíveis Ao tomar Esse remédio Durante muito tempo Então em muitos casos A gente precisa fazer Um auxílio para ele Fazer um complexo Vitamínico Para o fígado E em outros casos A gente precisa fazer Também algum complexo Vitamínico Para o estômago Para poder dar um suporte Como se fosse Eu dar um protetor gástrico Algum tipo de medicamento Que ajude a proteger O estômago do meu cachorro Para evitar que ele vomite O remédio Para evitar que ele tenha gastrite Por conta do tempo Que ele está tomando o remédio Beleza? Então eu recomendo Na maioria das vezes Você dar o remédio Para o seu cão Quando ele está De barriga cheia Primeiro dá a refeição Deixe ele comer bem E depois você dá o remédio Para você minimizar Esses sintomas Existem casos Onde a gente acaba Indicando também A utilização de Omeprazol Para o cachorro Dez minutos antes De dar o remédio Eu dou o Omeprazol Para ajudar a proteger A minimizar o desconforto gástrico Desse cachorro Para que ele não fique vomitando Por reação Da utilização do antibiótico Durante longos períodos Beleza? Quem gostou do live Digita 10, 10, 10, 10, 10 Obrigado pela participação De todos Pessoal que está me mandando dúvidas Perguntas Desculpem Tá? Desculpem Essas lives A gente está para Parar com as lives Tá bom? Eu tenho que ser sincero para vocês Contra a minha vontade Fiquei um tempo afastado De vocês aqui Do nosso canal Mas contra a minha vontade Essas lives Elas vão ter que ser restritas Apenas para quem é membro Do canal Então possivelmente A semana que vem Essas lives Elas vão acontecer Mas não vai ter participação Do chat O chat Só vai poder me mandar Perguntas e dúvidas Quem for membro Quem for membro do nosso canal Então aqui embaixo Tem um botãozinho Para você se tornar membro Do nosso canal Dentro dos membros Do canal Você vai pagar um pequeno valorzinho Todos os meses Mas você vai apoiar O meu trabalho E você vai poder estar junto comigo Tá? Contra a minha vontade Por quê? Porque É... Bom Não vou entrar Em mérito De ficar lá Porque vou acabar Falando besteira Para vocês Então Mas é o seguinte Tá? Então Possivelmente Essas lives Elas vão ser restritas Apenas para membros Do nosso canal Estou dizendo Para avisá-los Já desde já Então se preparem Para os próximos meses Talvez Eu não esteja Então quem quiser Me mandar dúvidas Quem quiser ter um contato Mais próximo comigo Quem quiser É... É... Não tem problema não Então Leandro Não tem problema não Eu não estou aqui Buscando like Eu faço isso aqui De coração Eu faço isso aqui Com amor Você entendeu? Quem não quiser Quem não gostar de mim Cara, fica livre Fica em paz Eu não tenho nada Contra ninguém Não precisa dar like Aqui Dá o like Se você achar Que valeu a pena Se você achou Que não valeu a pena Joga o joinha Para baixo É... Bloqueia meu canal Não tem problema nenhum Você entendeu? Eu não estou aqui Buscando like Não estou aqui Buscando agradar ninguém Eu faço aqui de amor Por carinho Para ajudar pessoas Pessoas que comentam Nos meus vídeos E pedem ajuda Pessoas que moram Em cidades Que não tem veterinário Pessoas que veem O seu animalzinho morrer Como eu Quando era criança Via meu animalzinho morrer E eu não sabia Por que ele estava morrendo Você entendeu? Essa é a questão Então assim Se você está chateado Comigo Assim como eu estou Você entendeu? Mas infelizmente Eu estou sendo proibido De ficar aqui Respondendo comentários Principalmente Quando eu preciso falar Sobre algum tipo de remédio Algum tipo de princípio ativo Tá? Então Eu tenho que restringir Esse tipo de informação Infelizmente Tá? Infelizmente Contra a minha A minha vontade Mas esse conteúdo Eu posso ser mais claro Mais dinâmico Mais aberto Para quem é aluno Dos meus cursos Quem me conhece Quem é aluno meu Sabe do meu trabalho Sabe da minha atenção Que eu dou Para as pessoas Se você comprar Se você comprar um curso Se você comprar um curso Se você comprar um curso Meu hoje Amanhã Você vai receber uma mensagem Minha no seu whatsapp Porque eu mesmo Mando mensagens Para todo mundo Que me manda mensagem No meu instagram No meu whatsapp Só que Eu demoro Para responder Infelizmente Tá bom? Então para quem é meu aluno Eu consigo dar uma atenção Mais especial Então infelizmente Essa resposta A resposta aos comentários Resposta às perguntas E dúvidas Que vocês têm Vai ficar restrita Para quem é Ou membro do nosso canal Ou aluno Dos nossos cursos Tá bom? Peço perdão por isso Perdão pelo inconveniente Quem não gostou Peço desculpas Tá bom? Mas eu estou aqui Assim Do fundo do meu coração Tentando ajudar As pessoas que me apoiam Tá bom? Eu não achei justo Quando fizeram isso comigo Né? Mas Infelizmente Né? Esse mundo É assim A gente tem que dançar Conforme a música Então Eu tenho que seguir Algumas regras Aqui dentro Tá bom? Porque é um canal Público aberto A Todo mundo que acessa aí Beleza? Pessoal Então obrigado Pela participação Um grande abraço A vocês Tá bom? E amanhã Se Deus quiser Estaremos de volta Tá bom? Tchau, tchau